Considerada uma variável chave para o resultado da eleição neste ano, a abstenção chegou a 20,9% dos eleitores no primeiro turno, ou seja, mais de 32 milhões de pessoas que deixaram de votar. Segundo pesquisa Datafolha, a principal razão citada para justificar a ausência foi a saúde. 22% dos eleitores responderam que o motivo por não ter comparecido a votação no primeiro turno está ligado a problemas de saúde. 15% mencionaram como justificativa algum tipo de desinteresse, seja pela eleição como um todo ou seja pelos candidatos. Também são 15% os que afirmaram não ter votado porque estavam fora da cidade. O percentual de abstenção deste ano não destoa muito do que se verificou em todas as eleições presidenciais desde 2002, embora seja a maior fatia do eleitorado já registrada. Débora Ramos para o Boletim 90 Segundos da TBO.